Lua, você é moeda, que não cabe o meu bolso Um dinheirinho brilhante pra comprar pipoca Perdido o céu tão estante, como é que você conseguiu? Que cavalinho gigante, um São Jorge engraçado Que brinca de espada, que fez a um dragão E beija as estrelas em todo o verão Lua, você é moeda, que não cabe o meu bolso Um dinheirinho brilhante pra comprar pipoca Perdido no céu tão distante Não se esconda nas nuvens Que eu ainda vejo seu olho Vê se me manda um sorvete E um chocolate de estrelas Vê se me manda um sorvete E um chocolate de estrelas Lua, você é moeda, que não cabe o meu bolso Um dinheirinho brilhante pra comprar pipoca Perdido o céu tão estante, como é que você conseguiu? Um cavalinho gigante, um São Jorge engraçado Que brinca de espada, que fez a um dragão E beija as estrelas em todo o verão Lua, você é moeda, que não cabe o meu bolso Um dinheirinho brilhante pra comprar pipoca Perdido no céu tão distante Perdido no céu tão distante Não se esconda nas nuvens Que eu ainda vejo seu olho Vê se me manda um sorvete E um chocolate de estrelas Vê se me manda um sorvete E um chocolate de estrelas